2018, 2019, 2020, tava indo tudo bem, tudo ok, já tinha ali, a equipe já tava maior, tinha o Mário, meu fiel escudeiro, foi o primeiro colaborador da The Groove, é meu irmão, cara, meu braço direito, assim, sou eternamente grato a ele, tinha o Felipeira, recém-contratado, Felipe Xavier, e aí, março de 2020, explode a bomba, a pandemia. Cara, aquele desespero, a gente não sabia o que ia acontecer, aí vem o que? Vem estratégia de guerrilha, né? É frete grátis, é delivery grátis, conversa com fornecedor, reajusta boleto, joga pra lá, joga pra cá. Março foi ruim, abril o pior, o pior mês da história da The Groove, maio a gente começa a respirar um pouco, junho começa a ficar legal, por quê? A The Groove nasceu na internet, então a gente tinha seis anos já de internet, com todo o know-how, já sabia como funcionava a logística no Brasil, já sabia como funcionava os pepinos de TI, a gente já tava na internet, então a gente não era loja física que na pandemia foi pra internet, a gente já tinha um know-how de seis anos, e isso facilitou, inclusive, a conquistar novos clientes. Por exemplo, a gente tinha pouquíssimos clientes da igreja, e a gente conquistou muitos clientes na igreja, inclusive, na pandemia, durante um certo período, 80% da venda era pra igreja, e a igreja nunca parou, né? Então, o que foi super legal, ela sempre manteve os cultos e etc e tal, foi muito bacana nessa parte, a partir de junho a gente teve um alongamento de vendas, foi muito legal, e cada vez mais, né? Então, assim, dentro da pandemia, como as coisas estavam indo ok, não tava explosão de vendas, mas estava ok, abril foi ruim, depois foi indo, beleza. Cara, a gente precisava devolver isso pra sociedade, a gente tinha, eu tinha isso dentro de mim, as coisas não tão 100%, mas cara, tem gente pior que a gente. Vamos fazer alguma coisa? Começando a pensar, o que a gente pode fazer? Cara, até que então, surgiu uma ideia de criar um projeto chamado DG5D, que era o que isso? Era a gente pegar uma certa quantia do nosso faturamento e devolvia isso em cestas básicas. Pra quem? Pros músicos, que era o nosso público antes da pandemia, porque até então os músicos agora, que eram shows, não estavam tocando, cara. Eles estavam vivendo de auxílio emergencial, estavam vivendo de cesta básica de outros, enfim, a gente precisava ajudar esses caras. E não era ajudar pra, ah, pensando no futuro pra eles voltarem a comprar da gente, não é isso, era simplesmente ajudar, o cara precisava respirar, ele precisava comer. Então a gente criou o DG5D e viramos também um ponto de entrega. Se você tivesse um macarrão, um arroz, um feijão, você trazia pra gente, a gente reunia e doava as cestas básicas. Então assim, às vezes a gente acha que um feijão, um arroz, um macarrão, uma lata de creme de leite, sei lá, é pouco. Cara, isso pro outro é muito. Então a gente fez muito isso na pandemia, o projeto durou bastante tempo, entregamos, devolvemos isso como forma de agradecimento por todo o período. E forma de ajuda mesmo, acho que o Brasil precisa disso, o ser humano precisa sempre ajudar o próximo. Então a gente continua trabalhando, né, 2020, 2021 ali, e cara, trabalho, velho, trabalho, o cara lá de cima fortalece quem trabalha, é fato. E 2021 a gente consegue abrir a primeira filial da The Groove, em São Paulo, que foi pra atender a grande São Paulo, que literalmente é grande, né. E no final do ano vem a segunda filial da The Groove, no Paraná, pra atender a região sul do país. Então assim, trabalhamos, plantamos e começamos a colher o fruto, isso dentro da pandemia.